Juventude intelectual Hadoumi Karidade continua a apoiar a família Sira e a aldeia Kekeularan Suku Becora. Família Nebesi, meu apoio, agradeço e também a Nessan Maromak Netulung, Nebe Haraiq Basira, e a tempo está de emergência. Juventude intelectual Hadoumi Karidade continua a apoiar a família Umakain Limanulu Resingito, Nebe Kompostu Husi Umakain Tolunuluresin Rua, e a aldeia Kekeularan Norunuluresin Lima, e a aldeia Nularan Suku Becora Postu Administrativo Cristo Rei Município Dili. Responsável Equipa Hateten, apoio nea a tocar su sofrimento Nebe Beluncira Hasoru durante periodo Covid-19 e Timor-Leste. Hed Ο Situosaunaなん dzien Jaya de Daruma Amima mineralsharê tamba. Daruma Amita Om attitude a battle stores macamila auto gora. May be t year she AraraEntaguay Mbari Hira the Ramata Dewaltona. Tamanemaka sembel am Trainings ingenuity molecule the Eric того vov份 itaine. Sopre duw itni, te druzví. Talabeli kolle politico. Mu shouting politico,ri que la política hatトuri kita hati a povu neve vida Russui película hatu muda buttoactu. Muzyka politico talabeli no politico et depois say povu maka savitima na �ati. Sefi de Bayro, Marsal Das Neves Ateten, apoio ne baseaba lista nebe autoridade local recolha hodi apresenta ba equipane. Sefi de Bayro, Marsal Das Neves Atletico, 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 Marsal Das Neves Atletico,н E informa da comunidade Siracatá que a comunidade se apoiou a gente, mas o ensino sustenta Moris e o Aloron Ohin. Amaro Ornai, Domingos de Deus, Bairro Teli.